Olá, meus amores, espero que a gente faça a cena da novela contiga, a cena é Leonardo. E antes de vocês gostarem dessa cena, compartilhe, comente. Se quiser mais cena dessa novela, deixe nos comentários, não esqueça de se inscrever, dá o like, compartilhar, por outro saber que vocês vão gostar desse tipo de conteúdo. E bora pro vídeo. Como você tá pálida, o doutor Leonardo foi pressionar o laboratório para entregarem os resultados. Para entregarem os resultados. Ele não demora. O Leonardo, você não sabe como... Tendo com os olhos, Clarinha. Você não sabe como ele tá preocupado com você. Nélida, nós... Ela sabe nem o que aconteceu, porque desmalhou mais, eu já sei uma suspeita que ela tem. Nélida, nos dá licença um momento, por favor. Dô, claro, doutor. Com licença. Obrigada. Tá se poupando? O que é isso? O resultado. Muito bem. Dário, me ajuda aqui, por favor. Resultado. O que? O que foi com a cara de assombro quando descobriu, né? Também, ela nem sabia. Desde quando sabe que está grávida? Você não fala comigo. Por favor. Grávida. Clarinha. Grávida. Se é por isso que você não pode ficar comigo e vai continuar com o Álvaro. Ela sabe que estava grávida, ela só ternou com você por causa de Salma. Salma, ela só tirou da cadeia, ela ternou. Continuar com o Álvaro. Deveria ter sido sincera. Eu não... Papá, por favor, não me ignore. Estou trabalhando. Eu não quero continuar com o Álvaro. Eu também não sabia que eu estava... Não. Não me vem dizer que não fazia ideia. Quero que você me diga isso. Mas eu não fazia ideia. Por isso que você nunca quis ficar comigo. Rebaça meu carácter. Nunca quis ficar comigo. Você sabia. Leonardo, não me escuta. Não, eu não quero escutar. Eu já te escutei muito. Que você me diga se sente isso. Sinto. Já escutei que ainda é apaixonada pelo Álvaro. E quer saber? Não quero mais escutar. Eu me lembro muito a sua morte. Mas escutar. Que sejam muito felizes com o seu... Felizes com o seu filho. Leonardo, por favor, espera. Senta. Tá sentindo? Senta. E qual é? É sim. E guarda essa culpa de não haver-la apoiado. Não haver sido capaz de estar comigo. Boa noite, Angela. Se você gostar do vídeo, é para fortalecer o canal. Se você gostar, compartilhe como quiser. Mas ainda está nova lá. Deixa de comentar. Até o próximo vídeo, gente. E se inscrever. Dá o like. Fica com Deus. Tchau.